Eu te dou, eu te dou, é com carinho, amor Eu te dou, eu te dou, é com carinho, amor Quem mandou, quem mandou, foi a divina luz de amor Quem mandou, quem mandou, foi a divina luz de amor Quem mandou, quem mandou, foi a divina luz de amor Que mandou, que mandou, foi a divina luz de amor Eu bendigo para ti e para os outros nos dizem Eu bendigo para ti e para os outros nos dizem Eu bendigo para ti e para os outros nos dizem Eu bendigo para ti e para os outros nos dizem Quem tiver domina clave que o tempo já chegou Quem tiver domina clave que o tempo já chegou A divina domina, vinda sem ter a luz de amor A divina domina, vinda sem ter a luz de amor A divina domina, vinda sem ter a luz de amor A divina domina, vinda sem ter a luz de amor